Sobre papéis, secar os papéis com secador de cabelo. Ou outro estimulante ali, que voa, o ventilador, alguma coisa assim. Lembra que aqui em algum momento eu falei aqui, ó, que as fibras vão relaxar e vão se organizar dessa maneira? Quando a gente pega um papel que tá molhado, a fibra tá relaxada, e eu seco ela rapidamente, eu vou fazer isso aqui, ó, muito rápido. Ela assim vai ficar dura logo. Então, esse movimento aqui, né, e ele vai secar. Como é com secador de cabelo, né, ou alguma coisa que tá fazendo dentro, ali em cima, ela vai botar num ponto só. Então, você vai ter secagens diferentes dentro do seu papel. Cada pedaço vai vibrar de uma maneira diferente. Aí você vai perguntar assim, Ah, cara, mas quer dizer que você nunca secou com secador de cabelo seus trabalhos? Sim, gente, eu já sequei. Eu preciso, às vezes, acelerar algumas coisas quando eu tô gravando um vídeo, quando eu preciso dar uma aula, e a gente tem um tempo de começo e meio e fim, e eu preciso que aquilo seque. Mesmo secando com abril, o que vai acontecer é que eu vou secar rapidamente um lado, e o outro pedaço não vou secar. Então, eu vou tirar de repouso a minha fibra, né, eu vou fazer com que ela se mexa um pouco mais rápido ali. E outra coisa, mas se você trabalha com secador de cabelo, ele precisou usar o secador de cabelo, deixa ele esfriar só um pouquinho, pra você poder depois dar a sua nova pincelada em cima. Porque se você pincela ele direto, com aquele ar quente, o papel tá quente, ele absorve mais ainda aquela água. Aí você depois tem um pouquinho mais de dificuldade de espalhar aquilo sobre a superfície. Então, mesmo que você use o secador pra dar uma acelerada ali, tenta lembrar disso, assim, evita usar ao máximo, mas uma necessidade, deixa só ele esfriar um pouquinho pra você voltar a usar.